A minha vida é dele, meu coração é dele E essa voz ele me deu pra adorar A minha vida é dele, meu coração é dele E essa voz ele me deu pra adorar Quem veio adorar, deixa esses aí É pra glória do Senhor Vem comigo assim, vai Cada dia que se passa eu vou gostando mais De viver ao lado do Senhor Jesus Pouco a pouco com carinho, hoje chegando de mansinho Transformando o meu jeito de viver E sem forças pra lutar, tomei a minha decisão Tomei a minha vida a ele e também meu coração Eu não vivo mais em trevas, eu me encontrei na luz É o grande amor da minha vida E o povo de Deus canta pra Jesus, aí eu quero a mim A minha vida é dele, meu coração é dele E essa voz ele me deu pra adorar A minha vida é dele, meu coração é dele, meu coração é dele De viver ao lado de quem? Pouco a pouco com carinho, ele foi chegando de mansinho Na mim e na tua vida, transformando o meu jeito de viver E sem forças pra lutar, olha aí Eu tomei a minha decisão Dei a minha vida a ele e também meu coração Eu não vivo mais em trevas, eu me encontrei na luz É o grande amor da minha vida Quem sabe cantar, canta alto pra Jesus ouvir A minha vida é dele, meu coração é dele E essa voz ele me deu pra adorar Vocês! E essa voz ele me deu pra adorar A minha vida é dele, meu coração é dele E essa voz ele me deu pra adorar E essa voz ele me deu pra adorar Faz forte na palma da mão E essa voz ele te deu, querido, pra quê? Pra adorar A minha vida é dele, meu coração é dele E essa voz ele me deu pra adorar A minha vida é dele, meu coração é dele E essa voz ele me deu pra adorar Aplauda o Senhor Jesus com alegria! Maravilha do céu, gente! Linda! Linda! Eu sou a terra seca, mas tu és a chuva Eu sou a maçambina, mas tu és o pão Eu sou o vaso de barro, mas tu és o oleiro Para a minha culpa, tu és o perdão Eu sou o meu amor A tua presença, minha calma Viver sem tua graça, sei que não consigo É tão bom saber que tenho grande a mim Você pode cantar Eu não posso negar Eu não posso negar Eu não posso negar A minha vida O ar que respira O brilho da luz Eu não posso negar Que o quê? Que eu te amo, Jesus Que eu te amo, Jesus Mas eu não posso negar Eu não posso negar A minha vida O ar que respira O brilho da luz Eu não posso negar Que te amo, Jesus Oh, como eu te amo, Jesus Toda homem, toda glória pra ti nessa noite Na minha fraqueza, tu és minha força Na minha tristeza, tu és minha alegria Na minha doença, tu és minha cura Na escuridão, tu és o meu guia Eu não posso negar, quero ouvir vocês Eu não posso negar O que? A minha vida O brilho da luz Eu não posso negar Eu te amo, Jesus Só vocês agora, comigo a banda aí, ó Eu não posso negar Na palma da palma, vamos lá A minha vida A minha vida O arqueza O brilho Eu não posso negar Dá clare pra ele Eu te amo, Jesus Eu te amo, Jesus Eu te amo, Jesus Eu te amo, Jesus Jesus, Jesus Te amo, Jesus Te amo, Jesus Oh, glória Aleluia 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 A bela Na guitarra com isso Ei, eu quis te perguntar, mas tive medo Por perceber que existe um segredo É algo doloroso pra o teu coração Ei, são marcas que deixadas pelo viento Que transformou teu riso em sofrimento O teu fardo está pesado em situação Ei, meu amado, olha só Mas não fique assim Há uma porta aberta que te espera Deus vai trazer de volta a primavera Há um caminho novo pra você seguir Mas não fique assim Pois Deus é quem conhece o teu segredo Vai te entender, não precisa ter medo Sabe por quê? O anjo que protege, ele já está aqui Deus fala contigo assim, ó Sai dessa caverna, te apresenta O Senhor quer conversar contigo A tua vida, Deus, é quem sustenta Vai te ajudar, é teu amigo Ele toma o teu fardo pesado Vai aliviar as que cansar Ele prometeu estar contigo Se for perdido Te toma em seus braços Aleluia Você não está sozinho Você está nos braços de Deus São marcas que deixadas pelo viento Que transformou teu riso em sofrimento O teu fardo está pesado Mas que situação Levante a tua cabeça Mas não fique assim Mas não fique assim Há uma porta aberta que te espera Deus vai trazer de volta a primavera Há um caminho novo pra mim E pra você seguir Mas não fique assim Pois Deus é quem conhece o teu segredo Vai te entender Não precisa ter medo O anjo que protege Já está aqui Quantos podem glorificar o Senhor? Sai dessa caverna, te apresenta O Senhor quer conversar contigo A tua vida, Deus é que sustenta Vai te ajudar É teu amigo Ele toma o teu fardo pesado Vai aliviar as que cansar Ele prometeu estar contigo Se o teu objetivo Te toma em seus braços Sai dessa caverna, te apresenta O Senhor quer conversar O Senhor quer conversar contigo A tua vida, Deus é que sustenta Vai te ajudar Ele é teu amigo Ele toma o teu fardo pesado Vai aliviar este teu cansado Ele prometeu estar contigo És protegido Te toma em seus braços Você é protegido Te toma em seus braços O Senhor, Ele é contigo Te toma em seus braços Oh, aleluia Adore ao Senhor Ele está presente aqui Exaltado seja o nome do Senhor Glória a Deus Agora é só glorificar É com você, Ismael Vem comigo Pra que ficar aí parado Aí parado O Santo até desiste Se Jesus Cristo está vivo Traz de volta o seu sorriso Não há quem possa impedir Mas você sabe por que você que está em casa Mas você sabe por que você que está em casa? Você que a luta está grande Jesus Cristo é bem maior Ele entra até na fornalha ardente Só pra dar vitória ao crente Faz até parar o sol Você sabe por que? Porque na sua presença Na sua presença A tristeza vai embora Você não vai mais chorar Chegou a hora de cantar O hino da vitória A porta que estava fechada A porta que estava fechada Jesus abriu A mão que estava em seu peito Sumiu Agora é só glorificar Agora é só glorificar Toma a tosse da vitória Meu irmão Porque Jesus já entregou Em suas mãos Agora é só glorificar A porta que estava fechada Jesus abriu A dor que estava em seu peito Sumiu Agora é só glorificar Toma a tosse da vitória Meu irmão Porque Jesus já entregou Em suas mãos Agora é só glorificar Aliança com você Mas eu sei que a luta é grande Mas eu sei que a luta é grande Está grande Mas Jesus Cristo é bem maior Ele entra até na formália ardente Só pra dar vitória ao crente Ele faz até parar o sol Sei que na sua presença Na sua presença A tristeza ela tem que ir embora Você não vai mais chorar Escute Chegou a hora de cantar O quê? O hino da vitória Irmã Lúcia O hino da vitória é com você Aleluia Aleluia A dor que estava em seu peito Sumiu Agora é só glorificar É só glorificar Toma a tosse da vitória Meu irmão Porque Jesus já entregou Em suas mãos Agora é só glorificar Agora é só glorificar Glorificar Toma a tosse da vitória Meu irmão Porque Jesus já entregou Em suas mãos Agora é só glorificar Oh, paixão Flávio Agora é só glorificar E cantar O hino da vitória Vitória Aleluia Glória a Deus Eu soube Um homem pode ser famoso no mundo inteiro Ter grandes amigos e muito dinheiro Mas quando morrer nada pode levar A multidão o levará para o cemitério Mas de lá pra frente o caso é mais sério Não terá ninguém para o acompanhar Sabia que depois da morte segue-se o juízo Não se preparou quando era preciso Adorar a Deus, obstece do mal Agora não adianta a prece nem a fim Maria Irá guardar para o último dia A condenação do juízo final O que adianta a riqueza, muita fome Se aos olhos de Deus estão jogado na lama Espiritualmente não enxerga a luz O que adianta a alta posição do homem Se o seu pecado de adianta o som Fazendo vida distante de Jesus O que adianta ter tudo que o mundo oferece Se tudo aqui onde o inferno pode lançar Se tudo aqui onde o inferno pode lançar O que adianta ter tudo que o inferno pode lançar Jesus Cristo é o caminho A verdade e a vida Ninguém vai ao pai Antes que se decida Aceitá-lo e sempre O obedecer A Bíblia afirma A Bíblia afirma Que são dois caminhos eternos Um leva ao céu e outro ao inferno Onde o bicho nunca irá morrer Será que depois de ouvir este duro recado Continuarás na vida de pecado E a salvação nunca te interessar E a salvação nunca te interessar Escute Eu não tenho nada com o teu viver Estou cumprindo ordem Este é o meu dever A pura verdade a todos falar Será que depois de ouvir este duro recado Continuarás na vida de pecado E a salvação nunca te interessar Escute Eu não tenho nada com o teu viver Estou cumprindo ordem Este é o meu dever A pura verdade a todos falar Eu estou cumprindo ordem Este é o meu dever A pura verdade A todos falar Eu vou falar Eu vou falar Eu quero apresentar O Jesus que eu conheço Ele fez em minha vida Coisas gloriosas Tem mais que eu mereço Ele se preocupa Como eu vou estar Com detalhes pequenos Provando o meu mar Com o meu Deus Suave e sereno Eu sou bem-aventurado Porque o Jesus é bom E cuida bem de mim Por isso com alegria Eu canto noite e dia O seu amor Oh, Jesus lindo Jesus é lindo Jesus é chique É joia verdadeira rara É joia cara É fume glorioso Cheio de revolver Jesus é de mineira O inimigo é grana Se jantar e é barata A féria é vencido Canto que velho de feira Eu tô desagradável Pra tudo descartável Pois é de vencer É joia verdadeira rara Simbora! Mas escute, meu caro amigo Você, meu caro amigo Eu vivo Com o que o diabo vem Ele só oferece Coisas que perecem Que não nos contêm Não oferece céu Porque não é dele Não tem nada pra dar Por isso ele tem Toda pessoa que me ama Pra ofertar Mas escute É pobre que será Quem vive e morre Com o que ele tem Por isso acerta a Cristo E com muita alegria Venha contar também Vem comigo, vai! Jesus é lindo Jesus é chique É joia verdadeira rara É joia cara É fume glorioso Cheio de revolver Jesus é de primeira Jesus é de primeira O inimigo é brega O chão dele é barata A pele é vencida O perfume meio de queira Eu tô desagradável Pra tudo descartável É coisa de terceira Mas Jesus é lindo Jesus é chique É joia verdadeira rara É joia cara É fume glorioso Cheio de redor Ele é de primeira O inimigo é brega O chão dele é barata A pele é vencida O primeiro de queira Eu tô desagradável Tá tudo descartável É coisa de terceiro Na sovona pra você Abençoada, Belinda Essa é boa demais E essa eu vou oferecer Pra todos os solteiros Eu quero dizer pra você Que você tem que casar É com a ovelha E não com a arma Viu? Escuta aí Ela diz que pretende se casar Mas na igreja não tem homem bonita E está cansada de viver na solidão E resolveu dar uma volta honestidade Morando um rapaz que não é crente Está dizendo que ele é um pará Está falando que agora está feliz E pra todo mundo diz Que o seu namorado é um gato Ovelha não dá pra casar com gato Gato não combina com ovelha Ovelha vive dentro do corpo Gato grita no minhau Gato de cima da beira Ovelha não dá pra casar com gato Gato com ovelha não convém Gato de cima da beira Gato não combina com as trevas Olha só Quem vive nas trevas Não combina com a luz A santidade Não combina com o pecado Nenhum diabo Combina com Jesus A sua picuja Não combina com o mundo E nem o bem Se mistura com o mal A mulher santa Casa-se como o santo De outra forma Juntos igual Ovelha não dá pra casar com gato Gato não combina com ovelha Ovelha vive dentro do corpo Gato lhe dá pra casar com gato Gato lhe dá pra casar com gato Ovelha não dá pra casar com gato Gato com ovelha não convém Olha só Se o gato quer casar com ovelha Esse seu ser transformado Vem comigo de novo Ovelha não dá pra casar com gato Gato não combina com ovelha Ovelha vive dentro do corpo Gato lhe dá pra casar com gato Gato lhe dá pra casar com gato Gato lhe dá pra casar com gato Agora se o gato quer casar com ovelha, ele precisa ser transformado e ser ovelha também Eita, glória a Deus, tem que ser crente Esses gatinhos, essas gatinhas, ó Sai fora que é maço Aos teus olhos esta causa não tem jeito Muito dizem que a peleja já perdeu Tu estás no labirinto sem sair E a esperança que restava te abriu Mas eu tenho um aviso importante E chegou do trono de Deus, chegou vai Pra você olhar pro monte da vitória Porque Deus vai pelejar em seu lugar Vem comigo O advogado das causas perdidas vai lidar com providência pra te dar vitória O advogado das causas perdidas vai quebrar toda a ungema que é de frente agora O advogado das causas perdidas vai fazer toda a muralha desabar o chão O advogado das causas perdidas vai quebrar toda a ungema que é de frente agora O advogado das causas perdidas vai quebrar toda a ungema que é de frente agora Eu quero chamar aqui com vocês Pra você olhar pro monte da ungema que é de frente agora Pra você olhar pro monte da vitória Porque Deus vai pelejar em seu lugar E o descansa, meu irmão O advogado das causas perdidas vai entrar com providência pra te dar vitória O advogado das causas perdidas vai quebrar toda a ungema que é de frente agora O advogado das causas perdidas vai fazer toda a muralha desabar o chão O advogado das causas perdidas vai quebrar toda a ungema que é de frente agora O advogado das causas perdidas vai quebrar toda a ungema que é de frente agora Este advogado nunca perde causa não sabe perder só sabe ganhar Vai revogar a sentença que foi decretada só pra te dar a vitória e você triunfar Este advogado nunca perde causa não sabe perder só sabe ganhar Vai revogar a sentença que foi decretada só pra te dar a vitória e você triunfar 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 Aleluia A glória A glória A glória A glória Verdadeira adoração, porque Ele é santo. Vem cantar comigo, Aline. Graças a Deus, como se Deus. Tu és santo, soberano. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Tu és santo, soberano. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Tendo a Ti, Senhor, toda a minha gratidão e louvor. Tu és Deus sobre os mares. Tu és Deus sobre a terra. Não há outro Deus além de Ti. Quero Te servir em santidade. Eu nasci pra Te adorar. Pois Tu és Senhor e Rei. Tu és santo, soberano. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Tu és santo, rei, soberano. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é santo, rei, soberano. Ele é santo, rei, soberano. Ele é santo, rei, soberano. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é santo, rei, soberano. Ele é santo, rei, soberano. Ele é santo, rei, soberano. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Tu és santo, soberano. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Tu és santo, soberano. Rei dos reis, Senhor, pois Senhor Tu és santo Rei dos reis, Senhor, pois Senhor Eu nasci pra te adorar, Senhor É o Rei dos reis, é o Senhor, pois Senhor Ele é santo, Ele está aqui Ele, Ele é o Rei dos reis Senhor dos senhores Aleluia! Glória a Deus! Valeu, Valíria! Não pode haver nenhuma comparação Entre a festa do mundo e a festa do crente, meu irmão Simão! É do jeito que Jesus gosta! Cadê o gritinho do povo de Deus? Não pode haver nenhuma comparação É diferente, meu amigo, é diferente Não pode haver nenhuma comparação É diferente, meu amigo, é diferente Existe uma incompatibilidade Entre a festa do mundo e o rei e a festa do crente A festa do crente começa com a chassa Festa do crente começa com a chassa Festa do crente começa com a oração Festa do crente termina só com desgraça Mas a festa do crente termina com salvação Festa do crente é chamego e gritaria Na festa do crente é chamego e gritaria Na festa do crente é chamego e gritaria Não pode haver nenhuma comparação É diferente, meu amigo, vai, beca, abençoava aí vai! Não pode haver nenhuma comparação É diferente, meu amigo, é diferente Existe uma incompatibilidade Entre a festa do mundo e a festa do crente Existe uma incompatibilidade Entre a festa do mundo e a festa do crente A festa do crente oferece comida A festa do mundo oferece cachaça Mas a festa do crente termina com alegria A festa do mundo quando acaba é sem graça A festa do crente tem hora pra terminar A festa do mundo só termina toda fraca A festa do crente deixa o homem renovado A festa do crente deixa cheio de ressenta Mas não pode haver É diferente Não, não pode haver nenhuma comparação É diferente, meu amigo, é diferente Existe uma incompatibilidade Entre a festa do mundo e a festa do crente Existe uma incompatibilidade Entre a festa do mundo e a festa do crente Quem comanda é o Espírito Santo A festa do mundo, quem comanda é Satanás A festa do mundo, seu clima é de guerra Mas a festa do crente exala o cheiro de paz A festa do mundo termina com a festa do crente A festa do crente tem sabor de mel A festa do mundo vai e termina no inferno Mas a festa do crente vai e termina no inferno A festa do crente vai e termina no inferno Mas a festa do crente vai e termina no inferno Por quê? Mas não pode haver nenhuma comparação É diferente, meu amigo É diferente Existe uma incompatibilidade Entre afastado mundo e afastado crente Existe uma incompatibilidade Entre afastado mundo e afastado crente Esse tem o brilho de Jesus aí, ó Chá, Samponim E essa tá naoção de Jeová Ai, meu Deus Deus de vitória Deus de poder O café de uma batalha e nunca vai perder É a nossa fiel que ele fez Ele aqui uma vez Desde o povo de Israel Atravessar pelo pelo Deus de poder O café de uma batalha e nunca vai perder Deus de vitória E essa tá naoção de Jeová Eu de vitória Eu de vitória O café de uma batalha e nunca vai perder O café de uma batalha e nunca vai perder É desse jeito É desse jeito O café de uma batalha e nunca vai perder Canta comigo, canta comigo, eu quero ouvir Pela força não, violência não Mas pelo meu Espírito, assim te sustenta Quem quer vitória na glória Quem dá glória recebe vitória Ele chama o churro nascendo da glória Nascendo pra você vitória Quem quer vitória na glória Quem dá glória recebe vitória Ele chama o churro nascendo da glória Nascendo pra você vitória Mas a liberte da água Pra viver, você liberte da água Pra você liberte da água Pra beber, mas ele quer tirar água Pra beber, mas ele quer tirar água Pra beber, mas ele quer dar água Dá água pra você, vem comigo Vem cá, vem vem Jesus já reparou Vocês cantando pra Jesus, vem bonito Eu quero a viajó Vem cá, vem vem Jesus já reparou Uma bênção pra você A desce boca ao vaso Jesus Enche de azeite Enche de azeite Enche de azeite A desce boca este vaso Jesus Enche de azeite Enche de azeite Enche de azeite Vai ligando aí, vai Liga, 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 liga Liga nesta hora Pede, 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 pede Liga Jesus agora Liga, 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 liga Liga nesta hora Vai ligando, vai ligando Pede, 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 pede Liga Jesus agora Vamos errar a bandeira da vitória Quem quer vitória aí? Por que a bandeira Pra cima, pra cima Dá vitória e canta Por que a bandeira Dá vitória e canta Um pouco pega no pavio que combega Mais um pouco pega machucando pra pecar Um pouco pega no pavio que combega Mais um pouco pega machucando pra pecar Por que a bandeira Mas um pouco pega no pavio que combega Um pouco pega no pavio que combega Mais um pouco pega machucando pra pecar E se vai vir A bandeira da vitória A bandeira da vitória E se vai vir A bandeira da vitória E se vai vir A bandeira da vitória Receba aí, a bandeira da vitória Receba aí, a bandeira da vitória Receba aí, agora quero vir a banda comigo E essa plateia maravilhosa Eita, agora Deus Jesus é livre Jesus, ele é um Deus dos milagres E é ele quem abre porta e quem fecha porta Ele quem abre e quem fecha E nessa noite eu creio Que tem porta aberta pra vocês aqui A partir do momento que vocês saem daquela porta ali Amanhã você vai contar testemunho na tua igreja Porque você veio nesta noite aqui adorar ao Senhor Eu louvo a Deus Porque o Senhor é tremendo nas nossas vidas Agora eu quero saber de vocês quem quer vitória Acho que ninguém quer vitória não Quem quer vitória Mas forte Quem quer vitória Então vem comigo, ó Senhor Eu quero ouvir agora a banda comigo Toca bem bonito É Jesus de Nazaré Ele está aqui Ele veio aqui pra abençoar você O meu Jesus, ele está aqui Pra abençoar, pra abençoar, pra abençoar você Você que tá em casa assistindo Recebendo a abençoa, pra abençoar você Recebendo a vitória do céu Recebendo a vitória do céu Ele veio com a unção Eu sinto a presença de Deus aqui Eu sinto a presença, oh, de meu Deus Oh, meu pastor, que Jesus te abençoe muito mais A tua vida é importante para nós Agora aqui tem Ronilson na guitarra É na guitarra, ah, meu Deus É mistério de Jeová, sinta ele aí Receba aí É vitória de Deus, Jorge, no teclado É na unção de Deus, é, é, é na unção de Deus É, é, é na unção, é na unção É na unção de Jeová E na batera, da lambatera É na unção de Jeová Suinga aí, meu filho, é contigo, é na hora Receba, receba, receba aí Você que tá em casa Receba aí É na unção de Jeová E o Berk vai cantar comigo assim Comigo assim Receba aí A bandeira da vitória Receba aí Receba aí A bandeira da vitória Receba aí E aqui no violão tem Ismael Promessa do céu É um menino crente, fiel Eita, glória a Deus E aqui atrás Tem o meu grande amigo Carlinho do Craco Ele tocou comigo Lá no mundo Nas bandas de forró Foi no forrózão Tropicália Onde eu conheci esse abençoado aqui Toca aí, meu filho É, 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 é É na unção, é na unção É na unção de Jeová É na unção, é na unção É na unção de Jeová Vem comigo, Bec É na unção de Jeová É na unção É na unção Receba aí A bandeira da vitória 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 É pelo sangue de Jesus Receba aí E aqui tem o meu amigo Receba aí No sax Receba aí Ele tá focando triângulo Receba aí Vai lá, Jair Receba aí Só no telengo tem que ser Telengo tem que ser Telengo tem que ser Eita, maravilha Receba aí A bandeira da vitória Receba aí A bandeira da vitória Receba aí A bandeira da vitória A vitória é nossa Pelo sangue de Jesus A vitória é nossa Pelo sangue de Jesus A vitória é nossa É pelo sangue de Jesus Glória a Deus! Obrigado, Senhor! Que Deus abençoe vocês! Que Deus abençoe fortemente vocês! Lindos! Amo vocês, tá? Beijo! Obrigado, banda abençoada de Jesus Vocês são uma bênção E consavelmente esteve comigo E aí e aí E aí E aí E aí